E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Tamo aqui pessoal, domingão. Tamo pegado aqui na... Hoje eu tô quebrando o milho, quebrando as espigas. Que pra... Foi aí se... Terço... Terça-feira, se Deus quiser, a gente começar a cortar, beleza? Eu... Tentei arrumar alguém pra... Pra vir ajudar eu. Mas até agora eu não achei ainda. Aí hoje eu já tava, vou procurar. Dovo amanhã eu vou procurar. Se tiver alguém, provavelmente deve ter alguém aqui pela região. Muita gente assiste aqui o canal, né? Se tiver alguém pela região que quiser aí... Trabalhar aqui, beleza? Acho que vai precisar dois dias aí. O primeiro dia é precisar aí dos quatro. Dos quatro pessoas. Que é pra gente cortar esse milho o mais rápido possível. Como vocês podem ver, já tá bem seco já. Se passar muito aí, aí não vai precisar nem pra silagem. É... Corta esse milho. Eu já cortei mais da metade aqui dessa primeira parte. Aquela outra parte eu não vou cortar agora. Só lá pra outra semana. A prioridade é fazer essa daqui. Aproveitar que ele já tá meio seco. Aí quem quiser aí, beleza. Eu saí pesquisando. O valor aí pro pessoal paga. A pessoa paga entre 40 e 50. Aí eu vou pagar 50 reais, beleza? O dia aqui. Como é que vocês sabem, né? Não é um serviço pesado. É cansativo porque você tá ali direto, né? É... Carmão lá usa na irmã, mas... Não é um serviço pesado. É... Aí eu preciso pelo menos de 4. Porque 4... Eu acho que até umas 2 horas da tarde a gente termina de cortar isso que tem tudo. E... E... Depois até umas 4 horas a gente carrega. Aí no outro dia eu vou precisar só de mais 2... É... Mais 2 ajudantes. Que é pra... É... Aí aquele lá de baixo é que eu vou ensacar ele. Ele tá mais verde. Eu vou ensacar ele, provavelmente. Que... Eu tenho algum ensaco aqui, mais ou menos 200 sacos. Dá pra aproveitar o ensaco. Eu quero vender aquela parte lá de baixo ainda também, tá vendo? Só vou ficar com essa parte de cima. Essa parte de cima aqui vai dar ainda uns 300 sacos. Aí eu já vendi uma parte. Eu quero vender aquela de baixo também. Pra tirar os custos dos gastos. Aí essa daqui, o milho que ficar... Vai ficar como lucro, tá vendo? Aí pronto. Então eu tô quebrando o milho. Vou quebrar essa parte agora. Essa parte aqui, ó. Todinha aqui praticamente. Já quebrei tudo. Até lá embaixo. Volta só um pedacinho só. Aí eu vou começar nessa outra parte aqui. Vê se eu termino hoje e amanhã. Amanhã de tarde eu já começo a cortar um bocado. Pra na terça-feira quando os meninos chegassem e virem. Se eu achar alguém. Ele já... Já tem a mais pouco pra cortar, né? Eu ia colocar o trator. Mas eu tava andando por dentro da roça. Como esse milho é muito grande. Muito grande esse milho. Um milho ali de 2 metros e meio, 3 metros de altura. E choveu esses dias. Aí a terra tá bem... Tá um pouco fofa, tá vendo? Aí o vento tá derrubando o milho. Tem bastante milho virado. Se você entrar aqui por dentro vai ver. Tem mais milho virado de quem pé praticamente. Aí se botar ali o trator em cima. Vai acabar com tudo, tá vendo? E também não quero pra não acabar o capinho. Vocês podem ver. Tem bastante capinha. Tem bastante capinha. Aí o trator ficar rodando aqui por dentro. Pra lá e pra cá. Vai acabar esse capinho todinho. Aí por isso que eu quero tirar assim, tá vendo? Vai aproveitar melhor. E vai deixar o capinho. Vai sair um pouco mais claro, claro. Mas, como eu disse. Vai ficar o capinho aí. E vai aproveitar o milho. Aí praticamente vai tirar os gastos, né? É isso aí. Deixa eu começar... Tá começando a chover hoje, domingo, de manhã. Já choveu um pouco. E tá chovendo agora de novo. É isso aí. Deixa eu... Pega aqui na quebra do milho. Eu acho que hoje eu termino esse daqui. Amanhã eu termino a outra parte lá de baixo. Aí, como eu disse. Vou passar esse que é o... Prioridade, né? Você pode ver. Assim, as folhas tem que estar cegando. Agora o camão mesmo que a gente chama aqui. Que é o talho do milho. Tá bastante verde ainda. Tá bom. Só que tá seca algumas folhas. E é mais esse do começo aqui, né? Esse do começo onde eu tirei. Eu acho que pega mais o vento, o sol. Aí ele está mais seco. Agora lá na praia dele tá mais verde. Isso aí. Vamos cuidar aqui. Pra ver se a gente... Pra ver se eu termino de quebrar esse milho hoje. É ligeiro pra quebrar, né? É ligeiro. E aqui não tem muito mato. Foi o ano que eu limpei. Aí tá... Tá bom. Deixa eu começar aqui a quebrar o milho. Olha aí, pessoal. Quebrei um bocado já. É porque aqui é a parte mais larga, né? Aí chegando aqui, ó. Daqui pra baixo vai estreitando. Aí vai ser mais rápido. Já quebrei um bocado, viu? Eu tava fazendo uma estimativa aí de 10 a 15 sacos. Não, pra mim vai passar de 20 sacos. 20 sacos de milho. Agora, ó. Meio dia. Agora eu vou almoçar. Pra daqui a pouco voltar de novo. E olha a qualidade do milho. Maioria assim, ó. Aí, ó. Um milho muito bom. Vai dar bastante... É... Por que eu não quero fazer com milho a silagem ainda? Porque o milho aqui eu vou usar pra várias coisas aqui, né? Eu vou usar pras galinhas. É... Posso usar pra fazer xerém pra ego. Posso usar pra fazer falero pros porcos. Falero também pra botar por cima da silagem também. Porque de toda jeito você vai ter que botar um falerozinho em cima da silagem. Então por isso. Eu vou fazer sem um milho ainda. Vou deixar só que as espigas é pequena. E... E aproveitar esses outros. Meu Deus, outro pra mim, ó. Por aqui tudo tem milho aqui no chão. Tudo arrancado já. Basta que milho. Aqui já tem uma tulha aqui. Que eu já tenho tirada. Tá aqui secando. Logo, logo eu vou jogar ali pra cima. Aí. Aqui já tem um bocado. Tá aqui secando. Olha aí a qualidade. Secando aqui. Aqui tem outro bocado ainda. Tá vendo? Repa, dessa semana. Fiz um vídeo de sol. Vou tirar isso aqui do chão. Jogar aqui pra cima. Depois carregar o de lá. Também vai dar abaixar pro milho. Pra mim passar aí... Vai passar de vinte sacos, provavelmente. Deixa eu almoçar. Daqui a pouco eu tô faltando. Pronto, pessoal. Voltei do almoço. Fui botar água ali pra égua. Agora eu vou voltar a quebrar aqui o milho. Até de tardezinha agora. Até umas quatro horas. É uma hora agora. Passa aí mais umas três horas aí pegada. Deixa eu cuidar. Pronto, pessoal. Acabei de quebrar. Essa parte todinha aqui. Aí tem um pedacinho pequeno lá embaixo. Mais ou menos umas vinte carreiras. Pequena. Aí eu vou lá. Ver se eu consigo quebrar agora. Ainda é duas e pouco. Nem três horas é. Acabei cedo. Aí agora eu vou coisar. Já quebrar lá o resto. Provavelmente amanhã eu começo a quebrar o lado de baixo já também. Quebrar o lado de baixo. Vai ficar só... Tô faltando cortar a palha. Vou tomar uma água ali. Daqui a pouco eu volto. Olha aí, pessoal. Eu terminei de quebrar o milho. Já comecei a dar uma cortada boa aqui já. Já comecei a dar uma cortada. Ainda é três e pouca. Vou cortar até umas quatro e meia. Dá pra cortar um bocado aí. Aí se os meninos vêm amanhã. Se achar alguém pra vir amanhã. Eu já falei com alguns. Eles disseram que vinha. Mas nem é certeza não. Vamos ver. Aí se eles vêm amanhã. Esse que eu cortei hoje eu já começo carregando, hein? Já vou carregando e já eles vão cortando. Aí quatro caras. Quatro caras aqui no seto corta. Pega aí quatro caras. Aqui, ó. Negócio de quinze minutinhos aqui, ó. Cortei esse moito todinho aqui, ó. Só é pra cortar, né? Eu demorava lá antes porque eu tinha que quebrar o milho e cortar ao mesmo tempo. Agora não. Agora é só cortar. Com o milho já tá quebrado. Aí vamos ver. Quatro pessoas. Esse moito aqui. Já tem que cortar no moito. Não é nada aí, tá vendo? Tem que cortar no moito aí. Se fosse quatro pessoas no mesmo rito, né? Isso aí. Deixa eu continuar aqui. Daqui a pouco eu paro. Olha aí, pessoal. Cortei esse pedaço todinho aqui, ó. Em menos de uma hora. Agora eu vou começar a cuidar dos bichos. E amanhã a bestaínea estamos pegados. Espero que os seus meninos venham amanhã bem cedo. É bom. Se não vim eu tô pegado aqui. Mais ou menos aí pra cortar essa palha eu devo passar ali uns três dias sozinho pra cortar ela. Só pra cortar, né? Aí tem que carregar também. Uns quatro, cinco dias pra cortar e carregar. Se não vim ninguém. Porque é difícil arrumar uma mão de obra, né? Porque aqueles que trabalham mesmo. Que trabalham sempre. Já tem o serviço, né? Geralmente a maioria já tem o serviço. É muito difícil você achar um livre. E aqueles que... Que talvez venha. Muitos só querem vir mais caro do que aqueles que trabalham mais, né? Muitos só querem vir mais caro. Que parece que... Que o dia deles vai mais do que os outros. Aí muitos só querem vir mais caro. Aqueles mais preguiços vão se dizer assim. Só querem vir se pagar mais. Aí é bocada. Mas se não aparecer eu vou cortando sozinha mesmo. É o jeito. Vou fazer o quê? Já cortei. Vamos dizer, falta menos da metade. Devagarzinho eu vou cortando. Agora quatro pessoas, né? Quatro, cinco pessoas aí. Vamos dizer, quatro cortando. E eu carregando. Não tinha que tirar isso aí. Mas assim mesmo. Tem que trabalhar. Domingão pegado. Finalizei agora. Quer dizer, finalizei aqui, né? Agora vamos começar a cuidar dos bichos. É isso aí. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Deixa o like, olha o bastante. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Seite. 검 E aí E aí